Recordar, do latim, recordes, tornar a passar pelo coração. Este livro está dedicado a Claribel e Bud, a Pilar e Antônio, a Marta e Eric. O Mundo O homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Diz que tinha contemplado lá do alto a vida humana. E diz que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria, entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas. E fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento. E gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos, fogos povos. Não alumiam, nem queimam. Mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade, que é impossível olhar pra eles sem pestanejar. E quem chega perto, pega fogo. A origem do mundo. A guerra civil da Espanha tinha terminado. Fazia poucos anos. E a cruz e a espada reinavam sobre as ruínas da república. Um dos vencidos, um operário anarquista, recém saído da cadeia, procurava trabalho. Virava céu e terra em vão. Não havia trabalho para um comuna. Todo mundo fechava a cara, sacudia os ombros ou virava as costas. Não se entendia com ninguém. Ninguém o escutava. O vinho era o único amigo que sobrava. Pelas noites, na frente dos pratos vazios, suportava sem dizer nada as queixas de sua esposa Beata, mulher de missa e diária, enquanto o filho, um menino pequeno, recitava o catecismo para ele ouvir. Muito tempo depois, Joseph Verdura, o filho daquele operário maldito, me contou. Contou em Barcelona, quando cheguei ao exílio. Contou. Ele era um menino desesperado, que queria salvar o pai da condenação eterna. E aquele ateu, aquele teimoso, não entendia. Mas papai, disse Joseph chorando, se Deus não existe, quem fez o mundo? Bobo, disse o operário cabisbaixo, quase que segredando. Bobo, quem fez o mundo fomos nós, os pedreiros. A função da arte 1. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Covadovles, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das lunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai. Me ajude a olhar. A uva e o vinho Um homem dos vinhedos falou, em agonia, junto ao ouvido de Marcela. Antes de morrer, revelou a ela o segredo. A uva, sussurrou, é feita de vinho. Marcela Pérez Silva me contou isso e eu pensei, se a uva é feita de vinho, talvez a gente seja as palavras que contam o que a gente é. A paixão de dizer Marcela esteve nas neves do norte, em Oslo, uma noite, conheceu uma mulher que canta e conta. Entre canção e canção, essa mulher conta boas histórias e as conta espiando papeizinhos, como quem lê a sorte de Soslaio. Essa mulher de Oslo veste uma saia imensa, toda cheia de bolsinhos. Dos bolsos vai tirando papeizinhos, um por um. E em cada papelzinho, há uma boa história para ser contada. Uma história de fundação e fundamento. E em cada história, há gente que quer tornar a viver por arte de bruxaria. E assim ela vai ressuscitando os esquecimentos e os mortos. E das profundidades desta saia vão brotando as andanças e os amores do bicho humano que vai vivendo, que dizendo vai. A paixão de dizer 2 Esse homem ou mulher está grávido de muita gente. Gente que sai por seus poros. Assim mostram, em figuras de barro, os índios do Novo México. O narrador, o que conta a memória coletiva, está todo brotado de pessoinhas. A casa das palavras Na casa das palavras, sonhou Helena Vilagra, chegavam os poetas. As palavras, guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas e se ofereciam, loucas de vontade de ser escolhidas. Elas jogavam os poetas que as olhassem, as cheirassem, as tocassem, as provassem. Os poetas abriam os frascos, provavam palavras com o dedo e então lambiam os lábios ou fechavam a cara. Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam e também buscavam palavras que conheciam e tinham perdido. Na casa das palavras, havia uma mesa das cores. Em grandes travessas, as cores eram oferecidas e cada poeta se servia da cor que estava precisando. Amarelo-limão, o amarelo-sol, azul do mar ou de fumaça, vermelho-lacre, vermelho-sangue, vermelho-vinho. A função do leitor Quando Lúcia Pelaez era pequena, leia um romance escondido. Leia aos pedaços, noite após noite, ocultando o livro debaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de Cedro, onde seu tio guardava os livros preferidos. Muito caminhou Lúcia enquanto passavam-se os anos. Na busca de fantasmas, caminhou pelos rocheiros sobre o Rio de Antioquia. E na busca de gente, caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito caminhou Lúcia e ao longo de seu caminhar ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado com seus olhos na infância. Lúcia não tornou a lei aquele livro. Não o reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela que agora é outro. Agora é dela. A função do leitor 2 Era o meio centenário da morte de César Valerro. E houve celebrações. Na Espanha, Júlio Vélez organizou conferências, seminários, edições e uma exposição que oferecia imagens do poeta. Sua terra, seu tempo e sua gente. Mas naqueles dias, Júlio Vélez conheceu José Manuel Castanhon. E então a homenagem inteira ficou capenga. José Manuel Castanhon tinha sido capitão na Guerra Espanhola, lutando ao lado de Franco. Tinha perdido a mão e ganhou algumas medalhas. Certa noite, pouco depois da guerra, o capitão descobriu, por acaso, um livro proibido. Chegou perto, leu um verso, leu dois versos e não pôde mais se soltar. O capitão Castanhon, herói do exército vencedor, passou a noite toda em claro, grudado no livro, lendo e relendo. César Valerro, poeta dos vencidos. E ao amanhecer daquela noite, renunciou ao exército e se negou a receber qualquer peceta do governo de Franco. Depois foi preso e partiu para o exílio. Celebração da Voz Humana Os índios chua, chamados de gíbaros, cortam a cabeça do vencido, cortam e reduzem até que caiba encolhida na mão do vencedor, para que o vencido não ressuscite. Mas o vencido não está totalmente vencido até que fechem a sua boca. Por isso, os índios costumam seus lábios com uma fibra que não apodrece jamais. Celebração da Voz Humana 2 Tinham as mãos amarradas ou algemadas, e ainda assim os dedos dançavam, voavam, desenhavam palavras. Os presos estavam encapuzados, mas inclinando-se conseguiam ver alguma coisa, alguma coisinha por baixo. E agora fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos. Pinho Ungerfeld me ensinou o alfabeto dos dedos, que aprendeu na prisão sem professor. Alguns tinham caligrafia ruim, me diz, outros tinham letra de artista. A ditadura uruguaia queria que cada um fosse apenas um, que cada um fosse ninguém. Nas cadeias e quartéis e no país inteiro, a comunicação era delito. Alguns presos passaram mais de dez anos enterrados em calabouços, solitários do tamanho de um ataúde, sem escutar outras vozes além do ruído das grades e dos passos das botas pelos corredores. Fernandes, Uidobro e Maurício Ronzikoff, condenados a essa solidão, salvaram-se porque conseguiram conversar, com batidinhas na parede. Assim contavam sonhos e lembranças, amores e desamores. Discutiam, se abraçavam, brigavam, compartilhavam tristezas, ou certezas, e belezas, e também dúvidas e culpas, e perguntas que não têm resposta. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos, todos, temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra, que merece ser celebrada ou perdoada. Definição da arte Portinari saiu, dizia Portinari. Por um instante, espiava, batia a porta e desaparecia. Eram os anos 30, caçada de comunistas no Brasil, e Portinari tinha se exilado em Montevideo. Ivan, que mais, não era daqueles anos, nem daquele lugar, mas muito tempo depois, ele espiou pelos furinhos da cortina do tempo e me contou o que viu. Cães do Portinari pintavam da manhã à noite, e noite afora também. Portinari saiu, dizia. Naquela época, os intelectuais comunistas do Uruguai iam tomar posição frente ao realismo socialista, e pediam a opinião do prestigiado camarada. Sabemos que o senhor saiu, mestre, disseram e suplicaram. Mas a gente não podia entrar em um momento, só um momentinho, e explicaram o problema, pediram sua opinião. Eu não sei não, disse Portinari, e diz, a única coisa que eu sei é o seguinte, arte é arte, ou é merda. A linguagem da arte Chinolope vendia jornais e engraxava sapatos em Havana. Para deixar de ser pobre, foi-se embora para Nova York. Lá, alguém deu de presente a ele uma máquina de fotografia. Chinolope nunca tinha segurado uma câmera nas mãos, mas disseram a ele que era fácil. Você olha por aqui e aperta ali. E ele começou a andar pelas ruas, tinha andado pouco quando escutou tiros, e se meteu no barbeiro e levantou a câmera, e olhou por aqui e apertou ali. Na barbearia tinha um baleado, o gangster Joy, a Anastasia que estava fazendo a bala, e aquela foi a primeira foto da vida profissional de Chinolope. Pagaram uma fortuna por ela, a foto era uma façanha, Chinolope tinha conseguido fotografar a morte. A morte estava ali, não no morto, nem no matador. A morte estava na cara do barbeiro que a viu. A fronteira da arte Foi a batalha mais longa de todas as lutadas em Tuscatlã, ou em qualquer outra região de El Salvador. Começou a meia-noite, quando as primeiras granadas caíram da montanha, e durou a noite toda, e foi até tarde do dia seguinte. Os militares vinha que Cinqueira era inexpugnável, os guerreiros tinham atacado quatro vezes, e quatro vezes tinham fracassado. Na quinta vez, quando foi erguida a bandeira branca no marcho do quartel-general, os tiros para o alto começaram os festejos. Júlio Ama, que lutava e fotografava a guerra, andava caminhando pelas ruas, levava seu fuzil na mão e à câmara, também encarregada e pronta para ser disparada, pendurada no pescoço. Andava Júlio pelas ruas poerentas, procurando os irmãos gêmeos. Esses gêmeos eram os únicos sobreviventes de uma aldeia exterminada pelo exército. Tinham 16 anos, gostavam de combater ao lado de Júlio, e nas entreguerras, ele os ensinava a ler e a fotografar. No turbilhão daquela batalha, Júlio tinha perdido os gêmeos, e agora não os via entre os vivos ou entre os mortos. Caminhou através do parque. Na esquina da igreja, meteu-se no viela, e então finalmente encontrou-os. Um dos gêmeos estava sentado no chão, de coxas contra o muro. Sobre os seus joelhos jazia o outro, e aos pés, em cruz, estavam os dois fuzis. Júlio se aproximou e talvez tenha dito alguma coisa. O gêmeo que vivia quase não disse nada, nem se moveu. Estava lá, mas não estava. Seus olhos, que não pestanejavam, olhavam sem ver. Perdidos em algum lugar, em nenhum lugar. Naquela cara sem lágrimas, estava a guerra inteira, e a dor inteira. Júlio deixou o fuzil no chão e empuiou a câmara. Rodou o filme, calculou num instante a luz e a distância, e colocou a imagem em foco. Os irmãos estavam no centro do visor, imóveis, perfeitamente recortados contra um muro recém-mordido pelas balas. Júlio ia fazer a foto da sua vida, mas o dedo não quis. Júlio tentou, tornou a tentar, e o dedo não quis. Então baixou a câmara, sem apertar o botão, e se retirou em silêncio. A câmara, um homenolta, morreu em outra batalha, afogada pela chuva um ano mais tarde. A função da arte 2 Pastor Miguel Brum me contou que há alguns anos esteve com os índios do Chaco, Paraguaio. Ele formava parte de uma missão evangelizadora. Os missionários visitaram um cacique, que tinha fama de ser muito sábio. O cacique, um gordo quieto e calado, escutou sem postanejar a propaganda religiosa que leram para ele na língua dos índios. Quando a leitura terminou, os missionários ficaram esperando. O cacique levou um tempo. Depois opinou. Você coça. E coça bastante. E coça muito bem. E sentenciou. Mas onde você coça, não coça. Profecias 1 No Peru, a maga cobriu-me de rosas vermelhas, e depois leu a minha sorte. A maga anunciou. Dentro de um mês receberás uma distinção. Eu ri. Ri pela infinita bondade da mulher desconhecida que me presenteava com rosas e bons presságios. E ri por causa da palavra distinção, que tem um sei lá o que de cômica. E porque me veio à cabeça um velho amigo do bairro, que era muito tosco, mas muito certeiro, e que costumava dizer, setenciando, levantando o dedo, Cedo ou tarde, os escritores se hamburguesam. E então ri e a maga riu da minha risada. Um mês depois, exatamente um mês depois, recebi em Montevideo um telegrama. No Chile, dizia o telegrama, tinham me otorgado uma distinção. Era o prêmio José Carrasco. Celebração da Voz Humana 3 José Carrasco era um jornalista da revista Análises. Certa madrugada, na primavera de 1986, foi arrancada de casa. Poucas horas antes tinha acontecido o atentado contra o general Augusto Pinochet. E poucos dias antes, o ditador tinha dito, Nós estamos cevando certos senhores, feito leitão de banquete. Ao pé de um muro, nos arredores de Santiago, foi o amanhecer e ninguém apareceu. Os vizinhos nunca lavaram o chão. O lugar transformou-se em santuário dos pobres, sempre coberto de velas e flores. E José Carrasco virou uma alma milagreira. No muro mordido pelos tiros, foram escritos agradecimentos pelos favores recebidos. No começo de 1988, viajei para o Chile. Fazia 15 anos que eu não ia. Fui recebido no aeroporto por Juan Pablo Cárdenas, o diretor de análises. Condenado por ofensa ao poder, Cárdenas dormia na cadeia. Todas as noites, às 10 em ponto, entrava na prisão e saía com o sol. Crônica da cidade de Santiago Santiago do Chile mostra, como outras cidades latino-americanas, uma imagem resplandecente. Por menos de um dólar por dia, legiões de trabalhadores lustram a máscara da cidade. Nos bairros altos, vive-se como em Miami. Vive-se em Miami, Miami-za-se a vida. Roupa de plástico, comida de plástico, gente de plástico, enquanto os vídeos e os computadores domésticos se transformam em perfeitas contrasenhas da felicidade. Mas os chilenos são cada vez menos e cada vez são mais os sub-chilenos. A economia os amaldiçoa, a polícia os persegue e a cultura os nega. Alguns viram mendigos, burlando as proibições, dão um jeito para aparecer debaixo do sinal fechado, ou em qualquer portal. Há mendigos de todos os tamanhos e cores, inteiros e mutilados, sinceros ou fingidos. Alguns, na desesperação total, caminhando na beira da loucura, e outros exibindo caras retorcidas e mãos trêmulas graças a muito ensaiar, profissionais admiráveis, verdadeiros artistas do bom pedir. Em plena ditadura militar, o melhor dos mendigos chilenos era um que comovia dizendo no lamento, sou civil. Neruda 1 Foi a Isla Negra, a casa que foi, que é, de Pablo Neruda. Era proibido entrar. Uma cerca de madeira rodeava a casa. Lá as pessoas tinham gravado seus recados para o poeta. Não tinham deixado nenhum pedacinho de madeira descoberta. Todos falavam com ele como se estivesse vivo. Com lápis ou ponta de pregos, cada um tinha encontrado sua maneira de dizer-lhe obrigado. Eu também encontrei, sem palavras, a minha maneira, e entrei sem entrar. E em silêncio ficamos conversando, vinhos, o poeta e eu, caladamente falando de mares e amares, de alguma porção infalível contra a calvície. Compartilhamos camarões, ao piu-piu e uma prodigiosa torta de jaibás. E outras dessas maravilhas que alegam a alma e a pança, que são, como ele sabe muito bem, dois nomes para a mesma coisa. Várias vezes erguemos taças de bom vinho e um vento salgado golpeava nossas caras. E tudo foi uma cerimônia de maldição da ditadura, aquela lança negra cravada em seu toço. E foi também uma cerimônia de celebração da vida, bela e efêmera como os altares de flores e os amores passageiros. Essa foi mais uma leitura aí de livros. O livro dos Abraços, Eduardo Galeano, deixa eu virar aqui pra mim. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Esse livro já foi resenhado aqui no canal e vai aparecer aí no final do vídeo. A playlist também. Não esqueça de deixar o like, que ajuda demais. Comentem aí se já leram alguma coisa do Galeano. Se inscrevam. Ativam as notificações da primeira opção todas. E é isso. A gente se vê nos comentários. Maratona e a playlist de leitura. Abração.